Fala, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e hoje o vídeo vai ser sobre aquela história que a corrida afeta a cartilagem do joelho, que foi publicada num determinado jornal de grande circulação por um grande ortopedista totalmente desatualizado da ciência. Então você que é corredor, esse vídeo é para você que é corredor, para você que trata atletas de corrida, para você que tem pacientes que querem começar a correr e que viram essa reportagem e ficaram preocupados e perguntaram para você, pô, mas é verdade o que ele está falando? Então vou mostrar para vocês que a ciência diz que não, não é verdade o que ele está falando e eu vou mostrar porquê com o embasamento científico e aí sempre vem aquela aula de metodologia científica junto com essa brincadeira toda e vem uma aula de inglês também à disposição que eu vou ler o artigo inglês ao mesmo tempo que eu vou explicando para vocês, beleza? Então agora o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua missão. Qual que é a sua missão, meus amiguinhos? Sua missão é se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca um comentário aqui e pede vídeo sobre qualquer outra coisa que eu vou trazer a informação científica à sua disposição, que é esse o papel desse canal, trazer a ciência de forma simples e descomplicada para vocês fisioterapeutas, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do estudo aqui para vocês poderem ler junto comigo. Então, o que que é? Esse estudo aqui, olha, é um estudo do dia 3 de setembro de 2021, então tá muito atualizado, diferente do doutor Pedista, que não está atualizado. Então, é um estudo muito atualizado, publicado na revista Sports Medicine, uma revista de boa qualidade e ainda é um estudo que a gente já viu vários aqui no canal, que é o estudo de uma revisão sistemática com meta-análise. O que que isso quer dizer? É uma compilação de dados e uma análise estatística específica dessa compilação de dados. Então, precisa ter uma metodologia para juntar os dados, critérios de inclusão e exclusão, critérios de qualidade metodológica, assim como tem que ter uma boa estatística para analisar todos esses dados juntos e isso faz esse estudo o topo da pirâmide da prática baseada em evidências e é isso que vocês precisam entender. Não é qualquer estudo que eu estou trazendo aqui, é o que tem do topo da prática baseada em evidências. Então, ele começa o estudo aqui e o título é a influência da corrida na cartilagem do membro inferior, uma revisão sistemática com meta-análise. E aí ele fala que a corrida é um esporte popular no mundo todo e é importante entender como a corrida pode afetar a saúde das nossas articulações e com isso a gente pode levar algumas recomendações, tanto para os nossos praticantes, né? Para os nossos praticantes de fisioterapia, de medicina esportiva e nossos praticantes da própria corrida, que a gente vai atender esses pacientes. O objetivo do estudo, então, foi juntar todas as evidências que falam da influência da corrida na cartilagem do membro inferior, na morfologia da cartilagem do membro inferior e a sua composição também, utilizando ressonância magnética. Ou seja, eles selecionaram estudos que fizeram ressonância magnética da cartilagem dos membros inferiores de corredores e acompanharam esses corredores ao longo de um determinado tempo e eu vou falar para vocês sobre essa metodologia e eu achei esse estudo muito bom para a gente poder colocar algumas informações de qualidade em circulação. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas de grupo de corrida, fisioterapeutas do esporte, pacientes de vocês que fazem corrida, porque a gente precisa ter informação de qualidade e não um besteirol patrocinado por um jornal de grande circulação, beleza? Aproveitar o alcance das mídias sociais. Então, aqui, ponto-chave do estudo, as mudanças da cartilagem em curto prazo, a mudança da morfologia e da composição da cartilagem em curto prazo, quando presentes, geralmente não persistem. Então, uma das primeiras coisas que ele fala é, existe sim uma modificação da cartilagem em curto prazo, mas em longo prazo essa mudança não fica. Ou seja, ele está certo se a gente for considerar curto prazo. E quando a gente fala de uma atividade assim em curto prazo, seria no primeiro, no segundo, até o terceiro mês no máximo. Então, até três meses você vai realmente ter uma piora da cartilagem, se você passar desses três meses, você vai ter uma melhora da sua cartilagem, ou não vai ter mais piora. A cartilagem do joelho, do tornozelo e do pé se recuperam do impacto sustentado durante a corrida, tanto quanto uma corrida simples, quanto de um extenso programa de treinamento. A corrida não induz a formação de novas lesões nas cartilagens, na articulação do joelho. Então, está aqui os três pontos principais que ele já coloca de cara, pra você se ligar, o que você vai encontrar aqui dentro, e eu vou mostrar por que ele chegou nessa conclusão. Primeira coisa, está aqui toda a metodologia dele, o critério. Então, assim, de novo, não acredita na minha opinião. Busca o artigo e lê, especificamente. Eu separo alguns pontos principais pra trazer pra vocês a informação rápida. Só que é muito importante você ler o artigo que eu estou falando e não achar que a minha opinião é opinião universal. Beleza? Senso crítico sempre na vida de vocês, pra não cair na mão de pilantra e charlatão. Aqui estão os critérios da literatura, o critério de eleição dos estudos. Então, ele usou várias palavras-chave. Ele usou esse QualiList, como ferramenta de avaliação de qualidade metodológica. Eu confesso que foi a primeira vez que eu vi esse tipo de ferramenta. Eu nunca usei essa ferramenta em nenhum estudo. Aqui ele fala como ele fez a extração de dados, a análise dos dados e aí os resultados. Então, aqui, aqui é importante. Então, ele juntou 5.416 referências, depois ele juntou mais uma manualmente. Então, disso aqui deu um total de 4.964 referências, juntando isso aqui, tirando os repetidos, né? Tirando os duplicados. Aí ele leu 4.964, excluiu 4.902, que não tinham todos os critérios de inclusão ou de qualidade metodológica, ou de seleção de indivíduos, ou de exame. Vários critérios foram aplicados, que aí você tem que ver a metodologia. E elegeram, então, 62 artigos que foram lidos completamente. Então, ele analisou 62 artigos. Desses 62 artigos, ele fez uma análise qualitativa em 43. Então, desses 62 foram excluídos 19, porque 6 não tinham desfechos de cartilagem, 5 não tinham ressonância magnética, 3 não estavam em inglês nem em francês, 2 ainda estavam duplicados, 2 tinham dados duplicados, então, o mesmo artigo em dois, mesmos dados em dois artigos diferentes. E 2, somente o abstract foi suficiente para perceber que não estava no critério. Ficou 43, eles fizeram essa análise qualitativa nesses 43 e ficou no final 10. Então, presta atenção uma coisa. Esse resultado desse estudo que você está lendo é o resultado de 5.417 estudos analisados. Não tem uma bibliografia só. Na verdade, ele tem 5.417 bibliografias que chegaram numa análise específica de 10, que aí foi feita a meta-análise a partir de 10. Sempre que a gente tem meta-análise, o que a gente precisa encontrar? E aqui está aquela ferramenta que eu falei para vocês, tá? A análise daquela ferramenta e todos os critérios daquela ferramenta e da pontuação. Aqui está o sumário de resultados. Aqui está uma breve descrição de uma tabela de cada um dos estudos. E aí a gente tem o seguinte. Quando a gente tem uma revisão sistemática com meta-análise, o que a gente tem que fazer? E essa tabela eu achei muito legal. Quando foi feita cada coisa? Se foi feita a ressonância imediato? Se foi feita no mesmo dia? Na mesma semana? Depois de um mês? Depois de uma exposição repetida? Então, aqui ele mostra o volume. O thickness é a espessura da cartilagem. Aqui o tipo de ressonância que foi utilizada, a imagem da ressonância que foi utilizada, T1 ou T2. Se teve novas lesões ou lesões pré-existentes antes e depois? Então, aqui é uma tabela que mostra um resumão geral. Então, vocês verem como esse estudo é muito completo. E aí o que acontece, que interessa para a gente, quando a gente tem uma revisão sistemática com meta-análise, é exatamente esses gráficos aqui que a gente chama de force plot. Então, chegando aqui no force plot, o que a gente percebe? A gente tem dados pré-corrida e pós-corrida de alguns estudos que mostram o seguinte. O que acontecia na T2, na imagem T2 de ressonância, com a cartilagem relaxada na parte lateral do fêmur? O que ele percebe? Que tanto pré quanto pós-corrida, está todos os resultados aqui. E o que a gente tem de resultante é que esse resultante, que é esse losango preto aqui, toca o zero. Quando esse losango preto toca o zero, quer dizer o quê? Que o pré e o pós são iguais. Então, quando esse intervalo de confiança, que é a resultante de todos esses intervalos de confiança, que isso que é a meta-análise, toca o zero, o que quer dizer? Quando isso toca o zero, quer dizer que o que tem de um lado dessa meta-análise é igual do outro lado da meta-análise. Então, o losango aqui está tocando zero, tanto que esse intervalo de confiança é de menos 0,50, até 0,15. Então, vai do negativo positivo, é óbvio que toca o zero. Quando ele toca o zero, quer dizer que pré e pós são exatamente iguais. Ou seja, na parte lateral do fêmur, não temos diferença antes de correr e depois de correr. Aí a gente tem o seguinte, na lateral da tíbia, na parte lateral da tíbia, na mesma imagem, olha o que acontece no losango de novo. O intervalo é de menos 0,02. Então, vai menos 0,35 a 0,30 positivo. Ou seja, de novo está tocando zero. De novo quer dizer que pré e pós corrida são valores equivalentes. Aí a gente tem aqui, na parte medial do fêmur. Na parte medial do fêmur, pré e pós, o que a gente tem? A gente tem uma diferença pré-corrida. E aí a gente tem um intervalo de confiança de menos 0,37, que vai menos 0,73 a menos 0,02. Então, tem uma pequena diferença acima, está quase tocando zero. Mas tem uma diferença acima. E na parte medial da tíbia, a gente tem aqui uma diminuição, menos 0,59, que se mantém de forma significativa. Agora, o que acontece? A gente tem o seguinte, espera aí. Esse forest plot, esses dados de forest plot em T2 Relaxation, são imediatamente após a corrida. E o que acontece? Imediatamente após a corrida, a gente tem essas pequenas diferenças aqui. E se a gente faz isso ao longo, em longo prazo, são os superiores aqui que não têm diferença. Ou seja, imediatamente após a corrida, eu tenho uma diferença, sim, que ela é pequena, mas em longo prazo, que são os gráficos de cima, a gente não tem uma diferença importante. Ou seja, qual que é a conclusão que ele tem aqui? De acordo com os gráficos, ele tem a conclusão que é o seguinte, essa revisão mostra para a gente a resiliência, a resistência da cartilagem do membro inferior em resposta aos repetitivos impactos da corrida. Quando a gente está falando de um... A dinâmica da cartilagem imediatamente após a dinâmica de fluido da cartilagem imediatamente após as modificações e deformidades que acontecem via estudos de quantitativos de ressonância magnética nos membros inferiores. Quando uma única sessão de corrida induz alterações imediatas na cartilagem, na morfologia e na composição, essas alterações geralmente não são sustentadas 24 horas depois da corrida. No entanto, os desfechos de cartilagem que a gente incluiu parecem se recuperar da corrida relativamente rápido e a cartilagem é condicionada a voltar ao seu tamanho regular. Quando ela é treinada, ela é condicionada a voltar ao seu tamanho normal. Fornecendo que a corrida tem inúmeros benefícios para a saúde e a carga segura, fisiológica, para a cartilagem, nossos resultados nos dão suporte para recomendar favoravelmente a corrida como atividade física e de saúde. Ou seja, quando nós pegamos um estudo de revisão sistemática com meta-análise publicado numa boa revista, criteriosa, e a gente vai ver exatamente a afirmação se a corrida afeta a cartilagem do joelho ou dos membros inferiores, nós temos um resultado que diz o seguinte, em curto prazo temos uma alteração, 24 horas, por exemplo. Em longo prazo, a cartilagem se recupera e volta ao seu tamanho inicial. Ou seja, não temos dados que corroborem para essas alterações e para a não recomendação da corrida. Entendeu? Coloca aqui nos comentários se alguém já te perguntou isso e se você usou meu vídeo para explicar. Valeu! Tchau! Tchau!